Fala pessoal, belezinha? Marcel Viana aqui. Eu tô aqui pra poder te ensinar uma versão da música Ouvir Dizer do Melim aqui no Kulele. E se você já gostou do vídeo, deixa um like e se inscreve no canal, tá bom? Então, vamos começar aqui com a batida da música que é bem legal. É uma batida que eu costumo usar muito pra música de rap e algumas coisas do pop. Ela funciona assim, ó. Você vai tocar pra baixo, pra cima e abafar. Depois você toca pra cima, pra cima, pra baixo, abafa, toca pra cima, pra baixo e pra cima. Você pode acompanhar junto com as setinhas. Então, baixo, cima, abafa. Cima, cima, baixo, abafa. Cima, baixo, cima. Ela fica assim, ó. Vamos lá de novo. Beleza. Sabendo disso aqui, a gente vai fazer a primeira parte, né? Que vai agregar a introdução e a estrofe. A primeira parte da música, né? A estrofe. Então, a gente vai ter os acordes de Ré. Ré, você vai ter o dedo 1 na casa 2 da corda 4. O dedo 2 na casa 2 da corda 3. E o dedo 3 na corda 2, casa 2 também, tá bom? Depois, você vai fazer o Fá sustenido menor com sétima. Dedo 1 na corda 4, casa 2. Dedo 2 na corda 2, casa 2. Dedo 3 na corda 3, casa 4. E dedo 4 na corda 1, casa 4 também, tá bom? O outro acorde que você vai fazer é o Sol com sétima maior, que eu costumo fazer. Você pode fazer com os três dedos, mas eu gosto de fazer ele com uma pestana, prendendo as três primeiras cordas na segunda casa. Então, corda 1, 2 e 3 presas na segunda casa, tá bom? E logo depois, a gente vai fazer o Sol menor com sétima. Dedo 1 na corda 2, casa 1. Dedo 2 na corda 1, casa 1 também. E aqui o dedo 3 na corda 2, na corda 3, casa 2, tá bom? Então, basicamente, esse é o começo da música. A gente vai pensar em uma batida pra cada. Então, fica assim, ó. Aí mudou, Fá sustenido menor com sétima. Mudou pro Sol com sétima maior. E o Sol menor com sétima. Tem um pequeno Solinho que eu faço nessa parte que é interessante. Eu vou mostrar pra vocês primeiro como ficaria. Então, aqui, pra fazer esse Solinho aqui, que seria no lugar do Sol menor com sétima, tá? Se você não quer fazer o Solinho, você só pode, só fazendo a batida aí já tá bom. Mas se você quer fazer o Solinho, eu coloco primeiro o dedo 1 na casa 1 da corda 1 e o dedo 2 na corda 3, casa 2. E eu toco a corda 2 e a corda 1. Depois eu toco as duas soltas. Então, as duas cordas soltas. A corda 3 e a corda 1. Então, primeiro aqui, depois aqui. Depois eu coloco o dedo 2 na corda 4, casa 3. E o dedo 3 na corda 2, casa 3. E depois, eu toco aqui corda 4 e corda 2, tá? Então, até aqui. E depois eu toco a corda 4 e 2 soltas. Então, fica. De novo. Então, fica assim, ó. Eu vou tocar o Ré. Faço o estendido menor com sétima. Sol com sétima maior. Agora, entra o Solo. Aí eu entro na parte que eles cantam. Pa, 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 para, pa, 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 pa. Que é a mesma coisa. Uou, uou, uou. Uou, uou, uou. E a primeira parte também fica assim. Ah, se eu acordasse todo dia com o seu bom dia. De tanto café na cama, faltaria os xícaras. Me atrasaria só pra ficar de preguiça. Se toda a arte se inspirasse em seus traços. Então, qualquer esboço viraria um quadro monariza. Agora, entra o pré-refrão. Que a gente vai contar com os acordes de Mi menor com sétima. Faço o estendido menor com sétima. O Si menor. O Si menor apestando na segunda casa. E se aperta também a corda 4, casa 4. Tá bom? E o Lá. Dedo 1 na corda 3, casa 1. Dedo 2 na corda 4, casa 2. Tá bom? Então, a primeira parte do pré-refrão é assim. Uma vez no Mi menor com sétima. Faço o estendido menor com sétima. Si menor. E Lá maior. Na segunda parte, você vai tocar o Mi menor com sétima uma vez. O Faço o estendido menor com sétima uma vez. O Sol menor com sétima maior uma vez. E o Sol menor com sétima uma vez. Então, fica. Faço o estendido menor com sétima. Sol com sétima maior. E Sol menor com sétima. Então, esse pré-refrão fica assim. Com você tudo fica tão leve que até te levo na garupa da bicicleta. O preto e branco tem cor, a vida tem mais humor. E pouco a pouco o vazio se completa. O errado se acerta, o quebrado com seto. E assim tudo muda mesmo sem mudar. A paz se multiplicou. Que bom que você chegou pra somar. Agora, no refrão, a gente vai ter o Sol com sétima maior. A gente vai ter também o Faço o estendido menor com sétima. Mi menor com sétima. E o Ré com sétima maior, que é uma pestana na segunda casa. E o dedo 3 na corda 1, casa 3. Então, o refrão é todo assim. Então, uma batida pra cada um. Sol com sétima maior. Faço o estendido menor com sétima. Mi menor com sétima. E Ré com sétima maior. Então, fica assim. Ouvi dizer Que existe paraíso na terra E coisas que eu nunca entendi Coisas que eu nunca entendi Só ouvi dizer Quando o arrepia já era Coisas que eu só entendi Quando eu te conheci E agora a gente vai pra parte final da música. E lembrando, se você tem alguma ideia de aula Quer sugerir alguma música pra gente fazer aula aqui Ou play alonga, ou qualquer coisa do tipo Deixa aqui nos comentários Que eu tô lendo tudo e tô anotando, tá bom? Me dêem ideias de mais aulas aqui pro canal. Então, o final, basicamente É você tocar o Ré uma vez Faço o estendido menor com sétima uma vez Sol com sétima maior E o Sol menor com sétima uma vez Durante toda aquela parte que eles cantam E no final Você aplica o acorde de Ré com sétima maior Aqui, ó Sol pra baixo Então fica assim De novo Então já tem o play along dessa música Pra você tocar junto aqui Eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado E na descrição também Pra você treinar junto comigo Os acordes estão aparecendo na tela É só me seguir lá A vibe tá a mesma daqui, tá bom? E lembrando que se esse vídeo chegar a 150 likes E tiver 30 comentários A gente disponibiliza a cifra aqui também Então se tiver com esse número Pode olhar que a cifra tá aqui na descrição Caso não chegue E você quer a cifra antes Aqui os membros do canal Recebem Tem o link de acesso A todas as cifras Que estão aqui no canal Pra ser membro Tá em algum lugar aqui embaixo Olha aí a descrição também Que tem muita coisa legal Desde aplicativos interessantes Até cursos Pra você que quer se aprofundar E tem um curso que eu indico Que é muito legal De um professor que chama Vinícius Vivas Tem também minha lista do Telegram Com conteúdos exclusivos, tá bom? Muito obrigado por tudo E falou!